Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o amigo de vocês, Poeta Ruberval Eventos. Quero convidar você para acessar e se inscrever no YouTube Poeta Ruberval Eventos e curtir tudo o que eu posto lá. Meus amigos, eu vou ler a poesia hoje com o título Porquê? O dia amanheceu lindo e a saudade aperta o meu peito e a solidão me maltrata só porque você não quer mais nada comigo. Porquê, meu Deus, que a gente, para amar e ser amado, tem que sofrer tanto assim? Eu amo essa mulher e ela não quer mais nada comigo. Ela só quer me fazer sofrer. Sofrer tanto assim, nas ruas da amargura. Ela só quer me maltratar e me deixar com a saudade e a solidão que todas as noites e todos os dias me maltratam. Mas eu confio em você. E dessa vez, eu não vou querer a saudade, essa saudade bandida que só me maltrata. E eu vou seguir a minha vida em frente, porque as estrelas, a lua e o sol brilham. E eles estão distantes da terra e estão sozinhos e nunca pararam de brilhar. E eu que estou aqui, não consigo parar de chorar. Porquê, você me maltrata tanto assim? Mas se Deus quiser, eu vou encontrar um novo amor. Porquê? Autor, poeta, Rubéval, evento. Acesse e se inscreva no canal.